oi pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo certo e hoje vai fazer vídeo de sabotagem de slime se vocês gostam desse tipo de vídeo deixa o like e se inscreve no canal e compartilha com as notificações para não perder nem eu vi de novo e agora como é que vai começar funcionar então é o seguinte a gente vai fazer slime a gente tem um ingrediente slime aí quando a nossa slime estiver pronta bonitinha sem estar sabendo toda a gente vai pegar um papel aqui do pote de baralhar pegar um papel aí o número sair aí a gente tem que pegar o copinho que estiver com o número e aí vezes a botar nosso slide eu não quero que ela fica sabotada nem a minha tem slime dura tem slime gosmenta e tem slime médio aqui não deu certo você já vinha comigo então vamos começar aqui e gente compartilha esse vídeo com papagaio, papagaio, periquito, cachorro, gato, mamãe e papai todo mundo que estiver aí na sua casa você vai compartilhar também compartilhe com eles a única coisa que eles tiveram de escolher foi a cola e os outros ingredientes e o bicarbonato e o ativador a gente faz slime branco porque tem corante o que isso é melhor aí vamos ver quem que vai dar mais sorte eu vou fazer slime verde e eu vou usar branco pra ó qual será que vai ser a slime mais sabotada alguém pode pôr um pouco de mais cola né mas eu quero só isso porque vai ficar maior depois mas será que a slime do Guilherme vai ficar verde sei lá colocando as outras? colocando as outras? tcharam vamos descombrilha eu não conhecia o que ela vai ficar com o Guilherme gente até agora só virou a cola né porque ela colocou só cola agora eu vou colocar o o bicarbonato deixa por último depois que colocar o bicarbonato ativador deixa eu colocar por último porque pra ver se vai precisar ou não porque como vai ter as slimes sabotadas vai colocar só a cola e o corante por enquanto? isso vai ficar na caminha já eu também minha tá branca ficou um verde tão lindo ficou um branco tão lindo pena que ela vai ser sabotada né acho que o outro vídeo vai fazer a mesma coisa depois a gente vai ativar ela agora não então vamos começar? vamos tirar a pedra pra ver quem começa? não! tá vamos começar, vamos tirar a pedra, papel e tesoura aqui pra ver quem começa olha quem escolheu a pedra, papel e tesoura ele começa gente eu vou ver como é vamos ver eu vou ver um porque ele pegou dois não sei quando dezessete, o último gente o último o último eu já vi que é coisa ruim diga ai é um slag 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 eu sou ativista já foi dezessete guilherme é, tira o número dezessete daqui tá não coloca aqui não deixa o número dezessete agora sim se alguém pegar o número dezessete vai de novo é porque mas sei que o número dezessete sumiu ai meu olha gente a slime do guilherme tá linda mas não sei se vai virar muito bom não olha, tá ativando tá virando no meio mais escuro é agora agora vamos ver é um slag mais escuro ainda dá pra transformar aqui o número dezessete pode, pode jogar ele fora deixa aqui vamos lá eu acho que não tá botinho lá ela não fez tanta diferença não e o número quinze vamos lá número quinze deixa aqui deixa lá e espuma de barbear nossa vou tirar aqui dois dois mas como assim você já pegou a Ana Clara nem terminou eita que pesado pode pegar já não gostar isso coisa pesada nunca é bom Gui mas tem coisa pesada não gostei ai vou estragar todo o slime dele a minha não foi tão ruim assim não até agora quem tá tendo sorte é a Ana Clara bom, já acabou ou não né acabou gente tem muita espuma que vai vir aqui o Guilherme tirou a massa areia nossa será que o Guilherme vai ser o da slime mais sabotada? olha o que ele tem ele é mais sabotado vem senão já podia sabotagem na verdade não é é quem tiver a melhor slime não porque essa sabotagem gente já peguei número um tá sabotagem número um número um o número um aqui tem aqui tem que comer o que será? uma macinha 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 de modelar não é uma macinha não é uma macinha não é uma macinha não é uma macinha essa aí você tem que colocar tudo essa aí você tem que colocar tudo pode colocar um pedacinho a mais tá bom gente minha sorte foi embora essa macinha é cheirosa mas tá agora a vez do Guilherme eu espero que a minha slime dê certo 12 número 12 vai dar ruim ixi esse tá pesado também uma sareia bom pessoal tem que ser que ela é slime lá a gente vai fazer qual vai ser embora ah que nós fizemos com creme dental gente não quer resolver olha gente olha a minha slime ó tem que pegar o monte agora tô pegando olha a macinha ó pode devolver lá assim não quer para a macinha olha a situação que ela é slime tá olhando um vômito parece um vômito a minha parece uma neve é o da clarinha tá parecendo neve é um vômito ai que vômito eu falei que tá parecendo aquele cocô de neném parece diarreia de neném tá gente agora sou eu e já pegou a vez do Guilherme ó da Ana Clara não pega número 14 14 14 vai ser número 14 espude vai vir de novo tô com muito azar azar? ele vai ficar bem molenga muito fluffy por que vocês colocaram duas espumes para arbiar? porque é sabotagem a minha vai ficar sozinha eu não gosto de espuma de arbiar por que a gente espuma de arbiar aqui se deixa fluffy fluffy deixa fofinha mas acho que isso aí não é bom vai Gui pode pegar sua mamãe vai pegar deixa eu tirar aqui gente olha minha slime ainda não é slime de dezesseis número dezesseis tá boa gente tirou uma slime boa bom mas a minha tá ficando melhor gente nossa que duro ficou boa hein nossa vocês estão resolvendo o negócio cadê ele ficou raça e vômito tá gente agora sou eu vamos colar o papelzinho vamos ver número cinco eca parece rosquinha número cinco rosquinha com esgoto aqui é rosquinha com esgoto número cinco é rosquinha com esgoto a nossa é um rato morto isso aqui é um esgoto mentira isso aí parece uma rosquinha mesmo que eu não vou colocar tudo não gente tá maluco deixa eu ver eu não vou colocar tudo não gente não 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 é que você tirou tá bom a melhor é que eu olha minha mão meu chão ai aquela é a mesma que eu pelo menos vai estar ela é um slime que deu errada slime de creme dental a minha tava tão boa gente a minha tava tão boa e a minha cara ficou lilás tira slime a minha tava tão melhor a minha sua vez a minha deu errada com certeza gente a minha não dá 9 pega um um tomes aqui cada 9 que eu não o que é isso o que é isso não não sei o que é o nome o que é o nome o que é o nome ser glitter é que cor verde ai vai combinar sobre o que é cor dele gente combina com o ícone pessoal eu quero muito tirar o número 11 porque ele é o único pequenininho que até agora tem mas as vezes esse pequenininho tem uma sabotagem no lugar de ser um ingrediente bom vamos ver vamos ver 11 qual que é o 11 sério qual que é o 11 acho que é o mesmo agora que eu peguei aqui gente vamos lá só que não saber glitter azul olha a clara ficou roxo com glitter roxo do guilherme é azul é roxo é roxo é azul azul é o copo gente gente vou colocar você viu olha o slime gente olha o slime a situação da slime do guilherme pelo menos a linha tá bonita gente será que no final vai dar certo a slime da da clora que isso que é isso isso aqui não é slime gente isso aqui é o âmbito de unicórnio é quem tiver a slime mais sabotada que vem porque ele não é slime sabotada eu já acho quem tiver a slime menos sabotada que irá ganhar não não a minha tá menos sabotada gente não vai virar slime agora vira um cocô de unicórnio agora é a vez de quem do guilherme de tirar produção do que não tá quebrado tese tese pegar o sorte vai dar um tese tá pesada sorte para ele tese para mim tese o que que é uma areia amarela tese vai colocar aqui não gui não não ele colocou no meu eu vou colocar no dele gente não é cada um tira o seu mas ele colocou uma saria no meu o que a gente pode fazer é gravar um vídeo de um sabotar a slime do outro eu quero sabotar muito bem a slime do guilherme eu vou colocar isso aqui eu vou colocar isso daqui do teu o meu eu já volto eu já volto eu já volto eu já volto aí Guilherme te enrola volta para o 11 colocamos mais uma coisa no lugar do 11 é do de quem? do sua vem sim senhor sim senhor doçura com doçura com travessuras acho que é travessura eu vou com o 11 de novo aqui pessoal com outra coisa 11 vem o 11 vem o papel vem o papel papel m É que é pra buscar café. Vai colocar café. Quero ver. Daí. Mostra. Troca. Eu vi. Seis. Vamos ver o que é o número seis. Pelo menos o do Rumo não tava melhor, só não gostei dessa gororoba e eu pego a troca de novo. Pega só um pedaço. E ela tá melhor. E eu pego a troca de novo, né Ana Clara? Eu não quero mais troca de novo, ela tá tão linda. O que eu troquei de pato? Agora a vez da Ana Clara. E vamos lá. O que será que vai virar essas slimes? Restam só mais cinco pontos. Oito! 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 Espanhe! Não! Olha, eu vou começar um pouco da tua! Vou derramar aqui. Um pedaço! Essa gororoba... Essa gororoba... Número dez! Tá bom aqui. Ele já vai tudo neles, né? Se você pegar a troca... O que será? O que será? Papel! Gente, eu não quero... O Guilherme tirou o papel picotado. Mas o papel deixa ele boa. Deixa ele boa? Não deixa! Ele lá me ruim. Ana Clara, sua vez. Que chato! Restam apenas três. O dois... Olha! Restam dois, três, quatro. Gente, vamos ver um pequeno aqui. Olha o que eu quero pegar o slime que a minha vai ficar melhor. Não vai? A minha tá melhor, não tá mãe? Não, sei. Por enquanto as duas estão horrorosas. Não, me falou que tá um pouquinho melhor. Nenhuma das duas sim. A minha. Gente, o número dois! Mas o que é o número dois? Pega pra gente ver. O meu braço! Eu quero tirar isso em slime. Não é a sua slime, é da una cara. É. Vamos lá. É puro de espirrar água. Trocaa! Troca, troca. Outro troca? Troca, troca, troca. Troca, troca, troca. Troca, troca, troca. O terceiro troca. Troca, troca, troca. Eu nem quero saber esse papel. Eu quero só o troca. Eu acho que vai ter um terceiro troca. Por que é isso nova, Gui? Não sei, vocês que estão tirando O nove já foi faz tempo É verdade Quatro Quatro, quatro, quatro O que que ser? Carmacidia Então, para a Milly Resolou o número três É a vez da firmar Sobrou o número três Resolou o número três Vamos ver Massa de EVA Massa de EVA A minha ficou melhor Agora vocês mexem Mexe tudo Porque eu amo a massa de EVA Eu volto Eu vou colocar, gente Eu vou meter minha mão Gente, eu vou meter a mão Porque isso aqui tem uma gororoba, gente Eu vou pôr aqui E o ativador Eu já mexi tudo, né? Tá bem mexido Bom, pessoal, eu vou mexendo aqui Eu já coloquei ativador, né? Coloquei ativador Acho que nós dois ganhamos Por quê? Sabordemos Mas tudo perdemos Colocar um pouco de pinta Eu acho que os dois não ganhou não Porque as duas slimes estão anos Tem que ficar o melhor slime que vem Colocar mais glitter Mentira, já acabou o tempo do glitter Já foi a rodada de colocar glitter Já Coloca o... Coloca o... Não vai, não vai, vai, vai Por tudo Mentira, por tudo não Melhor que já não é bom Se eu não tivesse a trocar com o meu irmão Olha a situação Olha a situação do Guilherme Não teria isso Se ele não fosse trocado Eu não teria isso E esses papéis Tchururu Largou e ainda ganhei Slime sabotada Isso Isso É uma boa Gente, eu vou refiar Aperta, aperta com as mãos Gente, coitado de Tirar a colherzinha aqui Vou deixar a colherzinha E tá, eu vou jogar isso aqui no lixo Gente, olha isso aqui Como uma delícia Vejo umas algas Ô Gui, você viu isso aqui? Olha que delícia Eu gostei A disso daquela Eu gostei da slime Eu gostei da disso Deixa eu ver, gente, tá bom? Ai, gente, isso aqui não vai virar slime Ela é tipo uma textura assim que... Uma textura que, sabe? Não guiii Só puxar Eu estou assistindo Ter gafas do dele Tá bom Ele tá nojento Eita, gente Que gororoba Só virou uma guia Então, pessoal Às vezes, vocês vão gostar Se você gostar Não Não Vai não perder nenhum Não, tchau, tchau A gente vai continuar Vamos ver até que ponto vai chegar a slime de vocês Esmaga com a mão Esmaga, esmaga, esmaga Vamos ver Agora, em bloco Mas, gente, eu vou virar mesmo a slime Isso, não é slime, gente Acho que ficou bem sabotada essas slimes, viu? Porque nenhuma deu ponto Então, vocês ganham Não, vocês dois perderam O vídeo onde a slime está botada é para a slime que tá... Ah, mais sabotada E que isso, a mãe de slime linda? Ô, gente, que tal a gente misturar nossos slimes? Virou uma maçaroca Não, porque me slime Essa é do slime Ó, do slime É sua slime, é essa Então, pessoal Esse é o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Passem-se Se inscreva no canal E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Slime Sabotada Então, se vocês entenderam alguma coisa De que eles acabaram de falar Porque ficou tudo embolado Não esquece de deixar o seu like E compartilhar com seus amigos e familiares Com periquito, papagaito E se vocês tiverem mais ideias de slime sabotada Coloquem nos comentários Para que a gente possa fazer Até breve Tchau, tchau Isso aqui é uma aranha No gelo Tá chegando bom É uma aranha